Eu realizei o maior sonho da vida do meu irmãozinho. Pra quem não sabe, desde o começo do ano, ele tá me pedindo pra ir no navio da Gloob. Deixa o navio da Gloob, por favor, almoçou. E caso vocês não conheçam, é um navio voltado totalmente pra crianças, com o show do Einaldinho, Lucas Neto e vários outros. Chegando lá, a gente já foi muito bem recebido por toda a equipe da produção e por vocês também, tiramos várias fotos, foi muito bacana. E o mais legal de tudo foi que meu irmão conseguiu tirar foto com vários artistas que ele queria, que ele já era fã há muito tempo. Teó, você conhece aquele pessoal ali? Eu conheço, eu quero muito tirar foto. Vamos tirar uma foto então? Vem cá. Vai lá, Théo. Gente, pode tirar uma foto com o Théo? Claro, vem aí, Théo. Chega aí. Vamos embora. Logo depois a gente vai assistir o show incrível de mágica e ilusionismo do Henrique Claus, que foi um show muito... Você não gosta de mágica? Não. Você não gosta de mágica? Eu gosto, mas não quero... Você gosta de mágica ou não? E ele começou a chorar porque ele só queria saber de piscina e não queria fazer outra coisa no navio. Então é isso, família. Se vocês querem que eu volte a postar vídeo todos os dias aqui no canal com meus irmãos, deixa o like, se inscreve muito no canal. Se esse vídeo bater 100 mil likes, eu vou postar dois vídeos por dia, todos os dias. Tamo junto.